Bom dia, bom dia, desculpa, estou um pouco tarde de novo, 7 minutos tarde de novo, mas eu consegui, eu consegui, meu computador estava muito lentamente, meu computador estava muito lento, but I did it, consegui, I did it, I did it, I did it, I'm sorry, I have forgotten your name, I will remember, I will remember your name, you asked me about take, eu vou me lembrar do seu nome, você me perguntou sobre take, e especialmente você perguntou para o seu professor o que é take over, e ele te explicou, é phrasal verb, e daí você ficou entendendo o quê? Tá, mas infelizmente, se ensina inglês desse jeito, não se pode culpar os professores, não aprenderam de outro jeito, mas não resolve nada. A pessoa sabe, é um phrasal verb, é cumprimento direto, é verbo transitivo, e agora, e agora. Então, isso acontece com aulas, tanto no Brasil, como em qualquer lugar, eu me lembro de menininha na Alemanha, eu falava uma coisa errada em alemão, a professora me corrigiu, e eu perguntei assim, mas quanto é que eu tenho de falar desse jeito, né? Quanto é caso genitivo? Eu falei assim, mas o que que é caso genitivo? É o segundo caso, o primeiro é nominativo, o segundo genitivo, o terceiro é dativo, o quarto é acusativo, e felizmente em alemão não temos um aplaudível. O que que eu entendi? Não entendi absolutamente nada, mas infelizmente são as explicações em aula, tá? Take over. Como que você vai aprender? Numa frase, tá? Hoje, você pode escrever a frase inteirinha no Google Translate, no Google Tradutor, e também, você pode perguntar pra mim, my honor, my pleasure, meu prazer, minha honra, com muito prazer eu respondo, mas pra vocês também saberem, e podem escrever diretamente no Google, escrever assim, significado, take over, vem explicações maravilhosas, tá? Mas foi bom porque vai ser de interesse de muitas pessoas, porque muitas pessoas também, o que afinal as contas, o que que é take? Bom, take é levar, nós conhecemos como levar, take me to the airport, me leva para o aeroporto, tá? Take me to the airport, abriu parênteses aqui, você vê como que eu falo? Take me to the airport, eu sempre falo the car, the boy, the money, the time, mas quando a palavra começa com o som de A, E, E, O, U, o de muda mais para de, então o que mais vocês vão ouvir assim, the end, the end, o fim, e também the airport, agora se você fala the airport, no problem, vai ser entendido, tá? Mas é mais correto e é melhor você acostumar desse jeito, tá? Mas também se fala the o tempo todo, no problem. Take me to the airport, airport, primeira sílaba longa, não tem o O do meio, tá? airport, airport, airport. Take me to the airport. Também vamos falar assim em bloquinhos, né? Em vez de falar a palavra por lá, take me to the airport. Não, não precisa correr, mas faz bloquinhos. take me, pausa, pensa, to the airport. Ok, então o que que é agora? E tanto de eu falar take me to the airport, vocês sabem que take é levar para um lugar. Take me to the mall. Me leva para o shopping, tá? Shopping é mall. Se você fala shopping nos Estados Unidos, shopping centers, shopping centers, são grandes centros de compra atacado, tá? Geralmente são retirados, vão te levar para um lugar geralmente retirado e é um grande depósito onde se compra em atacado, grandes quantidades. É um shopping center, tá? Aqui no Brasil, a gente chama de shopping, aquilo que em inglês se chama de mall. M-A-L-L. Take me to the mall. Take me to the mall. Please. Can you take me to the mall? Temos uma vez levar. Quem assistiu o M-A-L-L. Take him away. Take him away. Levem ele embora. Take away. Take away. Tá vendo isso que o garçom fala assim? May I take it away? Posso tirar as coisas da mesa, limpar para o próximo prato, né? May I take it away? May I take it away? Em restaurante, você quer levar comida, eu quero comer isso e quero levar isso para casa. Isso você chama assim, take out. Take out. Levar para fora. Então, se vê, conforme a palavra que vem depois, o take muda um pouquinho o sentido, né? Take out. Take out. For here or take out? Para aqui ou para levar? Também a gente chama to go. To go. Can I have a pizza? To go? Me dá uma pizza para levar? A pizza to take out. A pizza to take out. To take out. A gente mesmo levar, ok? Então, depende da palavra que vem depois, tá? E você perguntou o take over. É assumir, tá? Por que assumir? Porque, você vê, eu tomo por cima de tudo. Over é assim, por cima, engloba tudo. Lembra quando se fala? Lembra quando se fala? Over the weekend. É de sexta-feira de noite até segunda-feira de manhã. Agora, você fala assim, on the weekend. Geralmente, sábado e domingo. Over the weekend, tá? Então, é mais englobado. É acima. Sobre, tá? Mas sobre, quando toca, é on. E over, over, é assim, por cima, tá? Então, também é acima, porque vocês têm overdose. Então, você vai entender o take pela palavrinha que vem depois. Mas antes, tem que praticar um pouquinho. Ter uns exemplos. Porque, com a explicação, a explicação contribui muito, muito, muito pouco, tá? Como que você vai saber? Com os exemplos. Por exemplo, alguém vai assumir a companhia, a firma. He is taking over. O governo vai assumir uma coisa. The government is taking over. Alguém está dirigindo e está falando, eu estou cansado. I take over. I take over. Então, deu para ter uma ideia do que é I take over. Não é com a explicação que você vai falar certo e vai compreender. É pelos exemplos, tá? Então, alguém está dirigindo, está cansado. I take over. Eu assumo. Uma professora está dando aula, está sendo chamada. Ela fala para uma... Please come here. Take over for a minute. Take over. Assuma aqui. Assumir, tá? Mas, você vê, convém você compreender o que quer dizer o verbo com a preposição junto. O verbo com aquela palavrinha pequenininha, né? Take over, né? Take away. Levar embora. Take in. Pode ser comer, né? Engolir. Take in. Tomar para dentro, né? Então, por exemplo, He was taking in every word she said. Ele estava assim, absorvendo toda palavra que ela dizia, né? He was taking in. Can you take in some people? Você pode assumir, vamos dizer, acolher algumas pessoas, take in na casa ou no trabalho, né? Absorver para dentro, tomar para dentro, ok? If you, if there are more questions about take, e vamos abrir também mais uma coisa. Você vai num churrasco e fala assim, eu levo a cerveja. Nesse caso, quando você leva uma coisa para um lugar, ou I bring the beer, tá? Ah, eu levo as crianças, tá falando com a pessoa, tá? Então, o que você vai levar para a pessoa é bring, tá? Olha, eu gostaria que trouxesse as crianças para um lanche assim, ok? I bring the children. I bring the children. Quando você leva para a pessoa, para o lugar onde a pessoa está, o levar vai ser bring. Então, se você vai levar a cerveja para o churrasco, você vai dizer assim, I bring the beer. I bring the fruit beer. Então, tem uma musiquinha dos Beatles. May I bring a friend to tea. Posso trazer um amigo para o chá? May I bring a friend. Você está levando, tá? Então, como você vai aprender? Veja os exemplos e por isso é sempre bom descobrir a tradução, tá? O que tem mais com take? Take out, take in, take over. Take off. O que é off? Off é para fora. Embora. Você fala para o cachorro sair do sofá. Get off do sofá. Get off, get off. Vai embora daqui, sai embora. 20% off, tem os anúncios. 20% para fora. Menos, vai embora, vai embora. 25%, 20% off. Então, take off your shoes. Tire seus sapatos. Take off the hat. Tire o chapéu. Take off. Take off. E também, tire 20%. Take off. 20%. 20%. Então, veja como nós vamos entender em frases e os verbos. Se você tem uma dúvida com o verbo, vai, o que ele significa? Se firma, pesquisa a palavrinha que vem depois. Veja, nós já praticamos isso muito com get, né? Que get, você não pode decorar tudo o que get significa. Um aluno contou uma vez para mim, num bom dicionário, achou que ele encontrou 42 ou 52 significados de get, tá? E também, você não vai falar desse jeito. Mas agora, se você fala assim, she got flowers. Ah, ela ganhou flores, né? Ajudei uma música. I got your letter yesterday. Eu recebi a sua carta. Ah, get flowers, get a letter. É receber, né? Basicamente, get quer dizer o quê? Conseguir obter, tá? Então, você vai assim, get a job. Ah, consiga o emprego. Get the money. Consiga o dinheiro. I got the money. I got the money. Eu consegui o dinheiro. He got the job. Ele conseguiu o emprego, né? Mas agora, assim, when you get home, onde você conseguir lá? Agora, antes de um lugar já chegar. When you get home, quando você chega em casa. How to get to the airport. Como chegar ao aeroporto. How to get there. Get here. Chegar lá, chegar aqui. Então, com o tempo, você vai perceber que antes de um lugar, get é chegar. Porque você deduz, call me, me telefona, when you get home. Quando você em casa. Me liga quando você em casa. Deduz, chegar em casa. Can you tell me? Pode me dizer, how to get to the airport. Pode me dizer, como ao aeroporto. Chegar ao aeroporto, né? Agora, se escuta assim. I get hungry when I smell food. Eu fico com fome quando eu cheiro comida. I get hungry around noon. Muito bem, você entende. I hungry em redor de meio-dia. Deduz. Eu com fome em redor de meio-dia. Eu com fome quando eu cheiro comida. Eu fico com fome. Deduzir é pela palavra depois. E você pode chegar à conclusão que get, antes de uma qualidade, é ficar. Get hungry. Get tired. Ficar cansado. Get rich. Ficar pobre. Ficar rico. Aliás, ficar rico. Get rich. Get old. Ficar velho. Get wise. Ficar sábio. O it's getting hot. Está calor. Getting. Então, ficando. Ok. Pela palavra que vem depois. Bom, alguém me perguntou uma gíria. De fato, você tem razão. É bom compreender a gíria que você vai ouvir. Mas, eu já vou falar assim, nunca acrescentou nada para a pessoa que fala gíria. E o que mais? Gíria pode ser, não é toda, regional. E também pode ser temporal. Quer dizer, se usou e hoje não se usa mais. Mas, essa gíria, em português, vai parecer muito vulgar. Em inglês, não é. E, inclusive, vai aparecer na minha aula, segunda aula, hoje. I know you are pissed at me. Tem essa frase. I know you are pissed at me. O que é pês? Curtinho. Aí, vou abrir um outro parênteses. Como é importante a sílaba longa em inglês. Peace. É um pedaço. A piece of cheese. Guarda isso, que tem duas sílabas longas. A piece of cheese. A piece of chocolate. Estou exagerando, tá? Um pedaço de chocolate. Love and peace. Love and peace. Amor e paz. Longo. O que é pês? Pês é um nome vulgar para fazer xixi. Urinar. Então, mijar. Mas, a pessoa falando chateado, a gente fala, Are you pissed? Are you pissed at me? Você está chateado comigo? Tá? É gíria e é um pouquinho vulgar, tá? Are you disappointed with me? Are you angry with me? Are you mad at me? Mas, vocês vão ouvir. He is pissed off. Ele está chateado. Para que mais se usa esse pé? Piss off. Se manda. Vai embora daqui. Um jeito bem vulgar. Piss off. Piss off. Não me enche. Não me enche. Vai embora. Então, é a sílaba curta. O Pedro Oliveira está perguntando se é tipo piss, paz. Exatamente. Piss. Não, só que o pês não escreve assim. O pês é P-I-S-S. É curtinho. Curtinho. Ele está achando que é piss. Não, não. Ou a palavrinha vulgar é curta. É incrível que as palavras vulgares, curtas, a sílaba curta brasileira não precisa se preocupar porque fala da primeira vez correto, tá? O que tem de caprichar é na sílaba longa, tá? Então, pês. P-I-S-S. Aliás, se uma vogal é seguida de duas consoantes, é sempre sinal de sílaba curta. Você vê, por exemplo, little. Little. Você escreve com dois T e um L. Bastava um T, né? Não. Por quê? Porque little, o I é muito curto. Little. Little. A mesma coisa. Pês, tá? Então, já que estamos em sílaba longa e curta, e vocês têm de saber. compreender alguns palavrões, porque uma aluna minha, até que o jeito dela cai, falou bem, alguém falou um palavrão pra ela, e como a pessoa não falou sangrado, brabo, nem nada, ela falou thank you, to you too, obrigada pra você também, com sorriso, né? Mas ela não sabia que o cara tinha mandado ela pra um lugar, uma coisa assim, né? Então, mas, as sílabas curtem, nós temos palavras de sílaba longa, umas três ou quatro. Se você falar curto, é palavrão, né? Então, já temos o pês, curtinho, é palavrão. Pês, longo, o que que é? Pedaço e paz, tá? Então, lembra, a piece of cheese, aí já tem duas sílabas longas, né? Love and peace, amor e paz, né? A outra é beach, quase todo mundo já sabe que beach tem de falar longo que é praia, né? E o que que é bitch, é prostituta, tá? O que que é beach house, casa de praia. E o que que é bitch house, prostíbulo, né? Eu sempre conto que uma família brasileira recebeu um casal americano, e o marido e o filho não estavam, e a esposa fala assim, Ai, sorry, my husband and my son are late, eles estão atrasados, they went to the beach house. E o americano não sabia que brasileiro não falava sílaba longa, né? Uau, né? Então, ele falou, não foi comigo, alguém me contou, falou pra esposa e pra outra pessoa que assim, como mulher esposa brasileira é tolerante, que coisa, ela fala com maior tranquilidade, com maior naturalidade, que o marido e o filho foram pro prostíbulo, né? Então, as pessoas não sabem que em português não existe sílaba longa, então nós temos de caprichar no i longo. Caprichar no i longo. Vocês nunca tem de caprichar no curto, que automaticamente vocês vão falar certo, tá? Então, como é casa de praia, beach house. Tem um lugar na Flórida, long beach. A praia longa, long beach, beach praia, tá? E nós temos sheet, sheet of paper. Uma folha de papel. Aluminum sheet. Papel de alumínio. Em inglês se fala folha de alumínio. Sheet, é longo. Bed sheet. Mas geralmente se você fala sheet, é lençol, tá? Mas pra deixar bem claro, pode falar bed sheet, né? Folha da cama. Mas em verdade é lençol, né? Sheet. Lençol. Que que shit, excrementos, tá? Cocô. Tanto de gente como de animal, tá? E, mas acontece que são palavras vulgares, mas não são tão fortes como em português, tá? Então se alguém fala, não precisa socar o cara, tá? É só ignorar, é como qualquer outra palavra. Não, o que pode ser ofensivo em inglês são palavras religiosas usadas em vão, tá? Isso tem muita gente que se ofende, tá? Palavrão, ligar com cocô, xixi, sexo, não é muito forte. Mas não usem que, por enquanto, não tem bem a sensibilidade e pode queimar o firme, né? Então, vocês vão ouvir muito fácil, mas fazem assim, bullshit, besteira, bobagem. O que que é bull? Bull é touro, tá? Não tem a bebida red bull, touro vermelho, red bull, né? Touro vermelho, né? E o que que é bull, shit, cocô de touro, tá? Mas tem gente que fala assim, are you bullshitting me? Are you bullshitting me? Nem tem tradução literal, mas quer dizer, você tá querendo me enganar? Tá falando besteira comigo? Are you, você tá querendo, é me, are you bullshitting me? Tá querendo me enganar? Tá me fazendo de bobo? Está me fazendo de bobo, tá? Are you bullshitting me? Então, a pessoa fala isso, como eu te falo, não tem que socar o cara, não é nada muito grave, tá? Mas, por enquanto, não falem, né? Que facilmente pode queimar o firme. Bom, isso foi das sílabas longas. Evidentemente, tem outras sílabas longas, tá? Como, por exemplo, vamos dizer, feet, é alimentar, né? Agora, se eu falo fit, a pessoa se quiser conter que está em boa forma física, né? Are you fit? I'm fit, né? Feet. Principalmente o i, tá? Mas, também, nós temos isso com o, né? Por exemplo, nós temos de falar muito bem home, né? Loan, own. O que que é own? Escreve o WN. É próprio, né? Por exemplo, I drive my own car. Eu dirijo meu próprio carro, né? Então, vamos falar own car. E como é sobre o carro? On the car. On, né? On é curto, é fácil para o brasileiro, tá? Agora, o own, né? Já é, temos de caprichar. Então, aparece sílaba longa. Geralmente, eu sempre falo sílaba longa, sílaba longa, porque no início temos de fazer algum esforço. Ok. Perguntas. I know, I know, I know. I have a lot of questions to answer, tá? Se eu não respondi na última e na e hoje, por favor, me perguntam outra vez, na live, aqui. As perguntas que não usam do, does, did. Lembra que nos perguntava. Todas as perguntas em inglês, vocês vão se lembrar da frase Do you speak English? Você fala inglês? Começa com do. Desde o início da frase, você vai saber que é pergunta, porque começa com do. Do you like? Você gosta? Do you know? Você sabe, né? Do they pay? Eles pagam, né? Do we go? Nós vamos. Então, as pessoas, você do, no he sheet, como que é? Does. Does he like? Does he speak English? Nós já fizemos isso algumas vezes, só quem é hoje está aqui pela primeira vez, ou quem quer recordar, né? Então, pergunta com o he sheet. Does he speak English? Does she like? Does your friend drive? Does the dog know? O cachorro sabe, né? Ainda vamos confirmar mais. Todos os verbos, com exceção de 10, vocês vão perguntar desse jeito, tá? Do, does, did, no começo da pergunta. Agora, vocês já conhecem? How are you? Olha, é pergunta. Are you? Não tem o do. Então, você vai fazer uma pergunta com are you? Não vai ter. Are you Brazilian? Are you hungry? Are you working tomorrow? Are you going to town? Você está indo para a cidade? Então, are you não vai pôr do. Por que também não vai pôr do? Porque nunca ouviu. Por isso, temos que aprender inglês ouvindo, que nós vamos falar bem, e não vamos pensar nas regras, porque pelas regras não vai funcionar falar, tá? Agora, do I? Sim. Mas, am I? Am I right? Eu estou certa? Am I right? Or am I right? Am I right or am I wrong? Estou certa ou estou errada, né? Mas, de brincadeira, hoje em dia, você fala assim, am I right or am I right? Estou certa ou estou certa, né? Am I? Am I? Am I driving right? Eu estou dirigindo corretamente. Am I driving well? Am I speaking well? Você vê, I am, vira, am I, sou eu, estou eu, e você não falou do, does, did. Evidentemente, vocês já ouviram um is it, is it, is he, is she, né? What is it? Vocês já ouviram muito is, is vem antes, né? Então, is it time? Está na hora. Is it hot? Está calor. Is he Brazilian? Is she Brazilian? Is the car here? O carro está aqui, né? Is lunch ready? Está o almoço pronto, tá? Gente, de tanto ouvir, vocês com esses verbos não vão falar do, does, did, mas vão falar eles, né? Como vocês vão aprender de ouvir, tá? No plural é, are we, somos nós, are they, tá? No passado, como que é, eu estava? I was. Agora eu faço uma pergunta assim, was I driving well? Estava eu dirigindo bem? Was I speaking correctly? Eu estava, estava eu falando, was I? Então, no presente como fica, am I? No passado, was I? Eu estava certa? Como você vai falar, eu estava certa? Estava eu certa. Como que vai ficar? Was I? Was I? Was I? O S vira já um Z, como que eu falo? Is it? Is it? Você viu? O S vira um Z. Was I? Is it? E o are you, qual é o passado de are you? You are, qual é o passado? You were, were, grunido, curtinho, na garganta. You were. E como fica a pergunta? Were you? Were you? Were you there? Você estava lá? Were you at the party? Você estava na festa, não é? Were you working yesterday? Estava você trabalhando ontem? Então, como que é? Am I? Are you? Is he? Is the dog? Is the car? Is your friend? Is the weather? Está o tempo. Is the rain? E no plural, no passado. Was I? Was I? Was I? Were you? Were you? Were you? Was he? Was he? Was she? Está? Este é um pouquinho enroladinho. O outro, can, já é muito fácil, porque igual em todas as pessoas. E vocês estão cansados de ver. Can I help you? Posso lhe ajudar? Quando você entra em uma loja, a primeira coisa é, can I help you? Can I? Can I? Já vai emendando, can I. Não vai chegar na sua cabeça com quem colocar do. É só que a gente aprende no curso e fala pela regra. Toda pergunta eu tenho de começar com do. Não. Você aprende pelo ouvido. Você só ouviu. Can I? Can you? Can he? Can she? Can it? Você nunca vai falar. Com do, das, de. O passado de can é could, mas usa-se muito como poderia. Então, could you tell me? Você poderia me dizer? Could you help me? Could you wait a moment? Não, could também. Outro é would. Would. Vocês vão ouvir tanto em pergunta que jamais vai ocorrer a ideia de falar com tu. Would you like? O que é would you like? Você quer. Tá? Tá bom? Mas não é você gostaria. É literalmente, palavra por palavra, é você gostaria. Mas se usa pra quê? Would you like? Would you like to come in? Quer entrar? Would you like to sit down? Quer sit down? Would you like some coffee? Quer um pouco de café? Would you like some water? Quer um pouco de água? Would. É mesmo, would em todas as pessoas. Would I, would you, would he, would she, would we, would they, would the dog, would the car, would the government, would the teacher, would the doctor, would. Igual em todas as pessoas, vai no início, tá? E uma outra palavra é should. Deveria. Nós praticamos muito pouco. Should é uma forma gentil de falar, assim, deveria. Eu sempre dou o exemplo. O médico fala pro paciente. You must stop smoking. Você precisa parar de fumar. You have to stop smoking. Você tem de parar de fumar. A pessoa conta pra um amigo. Olha, o médico falou isso. O médico, o amigo já vai fazer assim. Yes. I think you should stop smoking. Eu acho que você deveria parar de fumar. Que o amigo já não tem essa autoridade do médico que vai dizer assim. Você tem de parar de fumar. Você precisa parar de fumar. You must. You have to. Tá? Como que o amigo vai fazer assim. You should. Então, should I? Should I? Should you? Should he? Should. Deveria. Nós vamos ter mais exemplos em outros live. Tá bom? E go ahead. Go ahead. Continua. And keep asking questions. Continua me fazendo perguntas. Eu falei como pode consultar também no Google. But go ahead and ask me. My pleasure. My pleasure to answer. It's my pleasure to answer. Okay. Now, enjoy the music, the song with Juliana. Vamos curtir a música com a Juliana. Juliana, come over here. Good morning. How are you guys? So, today, we're going to have a song from Frank Sinatra. So, it's very popular, right? Hoje nós vamos ter uma música com o Frank Sinatra, né? Por quê? Porque todo mundo já ouviu algum dia, né? Talvez a geração mais nova ouviu Na Casa com os Pais, né? E, assim, vocês vão poder ouvir uma música que se ouve bastante. Se vocês ligam, assim, o rádio numa estação mais clássica, toca bastante também, né? Então, e ela tem tudo a ver com o que a Elizabeth começou a aula hoje. Falando sobre as vogais curtas e as vogais longas. E a primeira frase dessa música do Frank Sinatra, que chama Let Me Try Again, Deixe-me tentar outra vez, é Eu sei que eu disse que eu estava partindo, indo embora. Ele fala I know I said that I was leaving, but now I couldn't say goodbye. Que que é esse leaving? É partido, partindo. Indo embora. Porque ele é o verbo leave. Deixar. Como eu falaria, leave your pen on the table. Que que eu falei? Deixe sua caneta na mesa. É deixar alguma coisa em algum lugar, mas também é usado para deixar um lugar. Ir embora. Então, geralmente em inglês, quando vocês falam leave, é deixar. E quando você fala live, é viver, morar. Vocês conseguiram ouvir a diferença? Live, morar, viver. I live in Florianópolis. We live in Florianópolis. Agora, I leave at 7 o'clock. Eu parto às sete horas. E se eu quero falar, estou indo embora, tchau, eu falo assim, bye, I'm leaving, I'm leaving, estou partindo, leaving. E é incrível como a gente precisa ter bom ouvido para perceber isso. Então, aqui, o que nós mais fazemos com os alunos é treinar o ouvido. Para a gente conseguir ouvir essa diferença que a Elizabeth, inclusive, falou no início da aula, das vogais curtas e das vogais longas. Até não é importante, por enquanto, vocês saberem como se escreve. Depois vai ter uma diferença que vocês vão poder focar bem onde é longo, onde é curto. Mas, por enquanto, o ouvido de vocês é muito importante se acostumar com essas vogais que são longas, né? Quando a gente pensa, puxa, eu não estou acostumado com isso, né, aqui. Porque nós não temos mesmo. Mas a gente se acostuma com tudo na vida. Então, é mais uma coisa para a gente se acostumar. Então, como que a gente fala, estou indo embora? I'm leaving, I'm leaving. Se você falar, I'm living, eu estou morando, eu estou vivendo. I'm living, living. Vocês veem como o L-I do morar é curto. E o de partir, que é L-E-A, né? São duas vogais. Leave, leave now. É vai agora, porque você está atrasado. Parte, sai, né? Então, a música, o Frank Sinatra fala, I know, I said, eu sei que eu disse, né? O passado do say. I know, I said that I was leaving. Eu sei que eu disse que eu estava partindo. Mas agora, but now, I couldn't say goodbye, ok? I couldn't say goodbye. Eu não pude dizer adeus. Então, você vê. Desculpa, não tenho now. But I just couldn't say goodbye. Não poderia haver o now. Eu que inventei. Não tenho now, porque now é agora. E nós estamos falando do passado. Eu disse que eu estava partindo, mas eu não pude, pude dizer adeus. Olha o passado do can. I couldn't say goodbye. E ainda por cima, eu could com not. Que vai ter esse som. I couldn't say goodbye. I couldn't say goodbye. Eu só estava enganando a mim mesmo. Eu só estava enganando a mim mesmo. Vocês veem, tem a palavra self, do selfie. Quando a pessoa tira uma foto em português, não é selfie. Por que tem o I? Porque selfie é minhazinha, minha imagenzinha. Tem um sonzinho de I. Mas geralmente não tem, porque a si mesmo é self. Self deceiving. Eu estava me auto enganando. Enganando a mim mesmo. To walk away from someone é me afastar de alguém. Veja bem. Walk. Caminhar. Away. Para longe. Para fora. Então, walk away é andar para longe. Anda para fora. Eu estava me enganando, porque andar para longe de alguém, me afastar. No fim das contas, o que é walk away? Andar para longe, andar para... É me afastar de alguém. To walk away from someone. Who means everything. Que significa tudo. In life to you. Na vida para você. Olha a outra vogal longa. Who means. Who means. Que significa, ok guys? Que significa. Who. A pessoa. Quem. Que significa. Porque é uma pessoa. Who means everything in life to me. Agora, esse mean, como é usado em inglês? Principalmente, nós que estamos aprendendo inglês. Olha aqui. What do you mean? I'm sorry, sir. What do you mean? Desculpa, senhor. O que você quer dizer? Né? Você também pode perguntar. What did you mean? O que você quis dizer? Ok? Vocês também podem apontar para uma palavra e dizer. What does this word mean? O que essa palavra significa? What does this word mean? E às vezes, quando está implícito, você fala. What does it mean? O que que significa? What does it mean? Então, aqui, nós estamos usando o verbo mean. Significar, ok? Por isso que a gente usa para fazer a pergunta do or does. Muito usado. What does it mean? What do you mean? Ok? Muito usado para a gente tirar dúvidas. Quando a gente não entende o que significa. No fim das contas, essa pergunta é o que você quer dizer. Então, na música, vai falar. Eu estava apenas enganando a mim mesmo. To walk away from someone. Para me afastar de alguém. Who means everything in life to you. Que significa tudo na vida para você. Ok. You learn from every lonely day. You learn. Você aprende. You learn. Vocês aprendem. É igualzinho. Você ou vocês. No inglês é a mesma coisa. You learn. Você aprende. From every lonely day. De cada dia solitário. You learn from. Gente, por que a gente usa you learn from? Porque a gente aprende de alguma coisa. De algum lugar. Então, vem esse aprendizado de algum lugar. De alguma pessoa. Então, a gente usa from. From. You learn from. Você aprende de. Every lonely day. De cada dia solitário. A pessoa que está solitária. Ela aprende que. Que. Talvez preferiria estar com alguém. Então, you learn. From every lonely day. Daí, ele vai falar. Eu aprendi. E eu voltei para ficar. Agora. O que essa frase vai ter no inglês? Uma coisa que o português não tem. Ele vai ter a presença de um have. Para mostrar exatamente que ele aprendeu. Aprendeu. Quanto? Aprendeu. Já aprendeu. Agora, o dia que ele aprendeu. É importante no passado? Não vai ser. Apenas vai passar a ideia de. Eu. Ele aprendeu. Ou eu aprendi. E eu voltei. Importa que dia que ele voltou ou não. Importa que ele voltou. Então, isso. Às vezes, os brasileiros ficam. Puxa. Mas em português não tem esse tempo. Realmente, a gente não traduz o have. Em algumas situações como essa. Vamos ver como é a frase. I have learned. And I have come back. To stay. Eu aprendi. E eu voltei. Para ficar. Como vai ficar? I have learned. Geralmente, a gente contrai. Fica I have. Vai ficar. I've learned. I've learned. Ok, guys? Eu aprendi. I've learned. Como eu falaria eu voltei. I've come back. Eu voltei. I've come back. Então, nós estamos usando o passado. Junto com o have. To stay. E agora vem o refrão da música. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. Então, deixe-me tentar de novo. Let me try again. Como a gente usa o let no inglês, né? O let é me deixa. Me deixa ver. Me deixa ir. Me deixa fazer o que eu quero fazer. Me deixa, né? Então, let me see. Deixe-me ver. Mas como é muito impositivo, começa já com um comando. Me deixa. É muito bonito a gente falar. Please, let me see. Por favor, deixe-me ver. Please, let me go. Me deixa ir. Deixa ir que eu estou atrasada. Please, let me go. Let me go. Ok? Please, let me try. Por favor, deixe-me tentar. A gente usa muito no inglês. Só fica muito mais bonitinho. Se vocês forem informais, claro, vocês podem falar. Me deixa ver, né? Mas em alguma outra situação, o let começando, ele é um pouco impositivo. Então, me deixa tentar de novo. Let me try again. Think of all. Think of all. Pense em tudo. We had before. Que nós tivemos antes. Né? Então, vocês veem. Aqui, ele está falando de um passado que não existe mais. O que eles tiveram antigamente. We had before. Think of all we had before. Think of. Think of. Think of. Pense em. Think of me. Pense em mim. Think of coffee. Pense em chocolate. Nós temos visto muito esse think of. Em muitas músicas nossas, ultimamente. Aqui aparece mais uma vez. Vocês devem conhecer. Pense sobre. Think about. Também é bem usado. You think of. É uma outra opção. Para vocês falarem. Pense em. Ok? Pense em tudo o que a gente teve antes. Let me try once more. Deixe-me tentar mais uma vez. Como é que falo uma vez em inglês? Once. Once. Que é a mesma coisa que one time. Ok, guys? One time. Significa once. É um apelidinho de uma vez. One time. Once. Ok. We can have it all. Nós podemos ter tudo. We can. Nós podemos. We can have it all. It all. You and I again. Você e eu de novo. Just forgive me. Simplesmente me perdoe. Forgive me. Que bonito a gente falar, né? Forgive me. Me perdoa. Vocês estão, em vez de falando, I'm sorry, vocês estão falando, que é desculpa, vocês estão falando, please, forgive me. Por favor, me perdoe. Or, I'll die. I'll die. I will die. Eu morrerei. Ele está falando, me perdoa ou eu morrerei. Please, let me try again. Me deixe tentar de novo. Aí ele continua falando, gente. Eu era. Tão tolo de duvidar de você. I was. Eu era. I was. Such a fool. O que é such a fool? É tão tolo. I was such a fool to doubt you, to doubt you, doubt you, doubt, duvidar, ok? I was such a fool to doubt you. Olha, gente, esse bobo, tolo, também tem uma vogal longa. Fool, fool. Quando a gente fala, I'm full, vocês estão falando, eu estou cheia, come demais. Até um jeito meio informal de falar, né? I'm full. Agora, I'm full, sou um tolo. Tem uma, mais longo. Então, vocês já vão vendo a diferença. I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. De tentar ir adiante sozinho. To try to go it all alone. There is no sense. Não existe nexo nenhum, sentido nenhum. There is no sense. A gente fala muito, começa na positiva e fala. There is nobody at home. Não tem ninguém mesmo em casa. Nobody. Então, vocês veem. There is, na positiva. E aí, no, na frente da palavra. There is no sense to life. Não existe nenhum sentido na vida. Without you. Without you. Sem você. Without you. Sem você. Now all I do, agora tudo que eu faço, is just exist. É só existir. E agora apareceu o think about. And think about the chance. E pense sobre a chance. I have missed. Que eu perdi. Preciso saber a data quando eu perdi a chance? Não. Só estou falando que eu perdi a chance. Então, acrescentei esse have. É um passado. I have missed. Vai ficar I've missed. Cada vez mais vocês vão se familiarizando com essa ideia desse tempo que usa o have. É um passado. Que a gente quer falar o que fez. Principalmente o que fez. E não quando. Tá certo? Ok. To beg, implorar, is not an easy task. Implorar não é uma tarefa fácil. To beg is not an easy task. But pride, mais orgulho, but prize is such a foolish mask. É uma máscara tão tolinha, né? Oh, foolish. Ok? Pride is such a foolish mask. E daí ele continua cantando. Let me try again. Let me try again. Se vocês só cantarem let me try again, vocês já estão com uma ótima frase. Let me try again. Let me see it. Deixa-me vê-lo. Let me go. Deixa-me ir. Let me pay. Deixa-me pagar. Usem bastante o refrão da música que é mais repetitivo. E ouçam cantado pelo Frank Sinatra ou qualquer outra pessoa que vocês encontrarem no YouTube. Quanto mais vocês ouvirem, melhor. Ok. That's it, folks. É isso aí, pessoal. Now back to Elizabeth. Maria Trindade Coelho. Thank you for the reminder. O que que é thank you for the reminder? Obrigado pelo lembrete. The plane took off. Eu falei take off the shoes, tirar os sapatos, né? Take off the hat. E também, the plane is taking off. Também quer dizer o quê? O avião está decolando. Thank you. E qual é o passar de take? Took. Thank you, Maria Trindade. Neide, too. Thank you. Canal da Laninha. A diferença de father e dad, já foi tão gentil, o Thomas e Kaua Ribeiro. Já explicaram que dad, daddy, é papai, paizinho. E father é mais formal falar o pai, né? Então, eu falo com alguém estranho, eu falo assim, my father. Agora, se eu falo com meu irmão, eu falo assim, daddy, dad, né? Ok? Lua, were and was. Pode-se falar assim que was é singular e were é plural, tá? Mas you também é were. Então, você fala was com I, he, she, it, tá? A explicação, a regra resolve muito pouco, mas você fala assim. I was working. I was there. I was not driving. Você faz muitas frases no passado. Depois, he was working. My friend was working. The dog was eating. The car was working. The computer was working. Faz muitas frases com was e were. E quando você acha uma, passeado nessa, fazer outras. É com exemplos que você vai saber, tá? Maria, tem a... Feel... Ah, feel free to send link. Quer mandar um link? Tenta mandar, eu acho que vai dar certo. Táiana Franco. Ok. Thank you. I'm happy I could contribute. Ajudou você no curso de inglês. Happy to know. Happy to know. Lucas Farias. Would. É difícil escutar esse D. Que, em vez de falar, I would like, I'd like. Mas, sabe o que é? Esse D não pode ser outra coisa, tá? Eu estava pensando, o que mais pode ser? I'd like. Só pode ser would. Então, você escuta esse Dzinho, pode ser head, tá? Mas é muito raro, tá? Então, eu acho que quando você escuta esse D emendado, 90%, 95% deve ser would, né? Amariles, palavras parecidas e até iguais. Sim, Amariles. Temos muitas palavras parecidas e muitas palavras iguais. Você vê, por exemplo, read é vermelho. Mas também é o passado. I read your letter. Eu li a sua carta. Mas, dentro da frase, você vai entender, tá? Por enquanto, talvez, você não tenha muito vocabulário. Mas, conforme você vai aumentando vocabulário e frases, não vai ter engano. Sabe que, em português, tem tanta palavra que é igual e a gente nem percebe. E, como eu falei assim, por exemplo, se escuta canto, né? O que é canto? Aí você faz assim, eu canto. Um canto. No canto. Eu só acrescentei uma palavrinha e já fez sentido, né? A mesma coisa fala manga. Agora, suco de manga. Você já sabe assim. Manga curta. Você já entendeu, né? Assim, dentro da frase, você vai compreender, tá? E não tem só palavras parecidas, como até iguais, né? Que se usa para diversas finalidades, né? Aprender com arte. Paraná. Welcome. Welcome, welcome. Lua. Como posso pedir para a pessoa fazer gestos para mim? Querida Lua, eu, honestamente, eu não entendi muito bem. Se tem uma ideia, você pede para uma pessoa, faça gestos para mim. Eu não entendo. Então, quando você não entende a palavra, você quer que a pessoa explique com gestos. Eu, talvez, o melhor vai ser, como uma senhora explicou na farmácia, né? Se ela queria saber, assim, esse remédio para que serve, né? E a vendedora que não falava inglês, né? Ela falou assim, this, that. O que a pessoa... Esse era para a cabeça, aquele era para o coração, né? Mas, você, talvez, se você quer que a pessoa faça gestos, você faz o gesto interrogando, né? Você faz o gesto. É isso? É aquilo? Eu não saberia te ajudar muito nesse caso, viu? Talvez alguém aí, de quem assiste, tem alguma ideia e nem sabia como falar em inglês. Você pode fazer, make gestures. Mas, eu não sei se a pessoa ia captar o que eu tenho de pensar a respeito disso. Eu não consigo te responder agora, tá? Mas, eu vou pensar a respeito, tá? Ok? Time is up. Yes, time is up. Today, we have been punctual. We are punctual today. Hoje estamos acabando na hora certa. Thank you for the likes. Thank you for the likes. Thank you for writing. For your lovely sentences. Obrigado pelas lindas frases. A Tayane Franco falou, Obrigado por ensinar mais de uma hora e meia o que professores não ensinaram em um ano. You know, we can't blame, nice of you to say. É muito gentil da sua parte dizer, I am happy, we are happy, we can contribute. We are happy, we can contribute. Estamos felizes, podemos contribuir, né? Mas, como eu sempre falo assim, os professores não podem transmitir o que eles não aprenderam, né? Como aquela professora na Alemanha me deu uma resposta totalmente em terminologia gramatical que eu não... Como essa perguntou uma frase e a resposta do professor foi assim, é verbal phrase, tá? Então, eles não... E quando eu assisto as aulas que se dá agora na... As aulas regulares de escola que se dá, sabe? Eu vejo que não é só o inglês, como é matemática e outras matérias. Ensina cada coisa inútil que nunca na vida a pessoa vai usar, tá? É um desperdício de tempo e energia, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E o ensino todo tem de mudar muito e está mudando. Porque quem quer saber busca na internet, né? Porque na escola não ensinam, infelizmente. Ensinam muito pouco. Vamos também desfazer de tudo, né? Ensina alguma coisa. Olha, eu acho que o ler e escrever e o início da matemática nas escolas brasileiras funciona muito bem. Muito bem. Mas depois, quando entra em sociologia, física, química, matemática, né? Como eu te falo assim. É raro o brasileiro que sabe quantos juros ele paga, por que ele paga, como esses juros são calculados. Ele não faz ideia. Não, você vai só pagar 8% ao mês. Acho que 8% é muito, né? Eu já ouvi que também tem que pagar 5, né? Ou ao ano. Mas não faz bem. Como que é porcentos, né? Outro dia alguém falou assim. Olha, a palavra já diz. Porcento quer dizer por 100. Se você paga 5%, de cada 100 reais, 5, você vai pagar de juros. Se é 10%, é de cada 100, então você tem 300 reais de empréstimo. Se você paga 5%, cada 100, você vai pagar 5%. Então, quanto que é? 300, você vai pagar 15 reais de juros, né? É tão simples assim. Aí, por que eu nunca aprendi isso? Não, porque você aprendeu com fórmulas, com regras, com explicações, e talvez muito pouco na prática. Como é que a gente aprende as coisas? Praticando, praticando. Você aprendeu a andar de bicicleta, tocar violão, passar roupa, lavar roupa, barrer, dirigir. Tudo você aprendeu como fazendo, praticando, ok? Tá? Então, mas hoje nós temos a sorte que podemos buscar, procurar, procurar na internet. A gente vai encontrar. Você pode aprender matemática. Tem professores também que explicam muito enrolado, se exibindo, se valorizando. Mas tem outros que explicam de um jeito, tem um professor de violão, que agora não me lembro, que explica, assim, tudo, sem chave de não sei o quê, otava, isto, sem terminologia técnica nenhuma. E as pessoas aprendem a tocar violão, né? E tem outro que entra em teoria musical e não sei o quê. E, infelizmente, é isto que, se os professores são ensinados desse jeito, tá? Fala. A Mandy e o Lázaro, eles estão perguntando quais os horários da aula, e a Maria Trindade, obrigada, ela já respondeu que é sábados, os lives às 10 ou às 11h40, mas nós também temos muitas aulas que já estão fixas, que chama-se Inglês Fácil e Grátis no YouTube, né? Então, elas já estão lá em vários assuntos, tem também para crianças, mas as lives também ficam aí por data, ok? Oh, the cat is back. O gato voltou. E Inglês Fácil e Grátis? Quem quer reestruturar seu inglês, assista desde a 1h e vai seguindo. Vai ser, você reestruturar, ver Inglês Fácil e Grátis desde a 1h, é bom pelo seguinte, você vai ver o seguinte, já sei isso, já sei isso. O que vai fazer isso? Te dá segurança. E você vai ficar fluente, você vai fazer uma autoavaliação. Assistir de 1 a... São 10 minutos, 12 minutos. Você sabe tudo? Continua. Faz a 2, faz a 3. Aí chega numa fase, nossa, isso é novidade para mim. Então assista 2, 3 vezes e vai indo. Vai indo, né? Ok? Vai reestruturar bem o seu inglês. E também, como disse, tem também inglês para crianças fácil e grátis. Também tem. Que aí principalmente se aprende a ouvir inglês, porque não vem nada por escrito, né? E é o mais difícil. O mais difícil em aprender inglês é o quê? Se mudar, de fazer a anotação, ler, escrever, regras. Mas mudar para quê? Listen, listen, listen. Escute, escute, escute. Foi assim que se aprendeu português. Desde que nasceu, escutou. Um dia falou. Por que que falou? Porque escutou, tá? E com o inglês é a mesma coisa. É fácil, simples e agradável. Mas é muito difícil de mudar para ouvir. O mais difícil é mudar para ouvir inglês. Em inglês é fácil e grátis. Vocês podem ouvir estando no banheiro, tomando café, lavando louça, esperando na fila. Podem ouvir em qualquer lugar. Aliás, é muito melhor ouvir enquanto estiverem fazendo uma coisa, porque não fica tenso, prestando atenção, querer memorizar. Não precisa. Só ouvir de forma descontraída e à vontade. Ok? E obrigada, Tecate, né? Que ele está dizendo que a gente pode confiar, que parece que não vai dar certo, que nunca vamos conseguir, mas dá certo sim, tá? Invistam em praticar, em escutar. E obrigada por você concordar com a gente, Tecate 15, né? Muito obrigada. E que é isso mesmo. Vamos insistir na prática, ok? Então, see you next class. E a Elizabeth vai voltar às 11h40 com uma outra aulinha dos vídeos dos Friends. Friends. Dois capítulos novos, tá? Tá, ok? So, esses hoje são bem fáceis dos Friends, tá? Ok? See you. See you soon. Bye, bye. Bye. Thank you.